Na manhã de encerramento do seminário sobre trabalho infantil, aprendizagem e justiça do trabalho promovido pelo TST, o tema foi autorização judicial para o trabalho infantil. O olhar não deve ser somente o de proteção, mas devemos enxergar a criança como sujeito de direito, como cidadão. Esse é o entendimento do desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, especialista na área infanto-juvenil, o magistrado foi o primeiro a falar sobre a competência de autorizações judiciais para o trabalho infantil. Assim como o direito à proteção da criança e do adolescente é garantido por lei, o direito ao trabalho também está na legislação brasileira. É nessa perspectiva que a autorização judicial pode ser concedida em alguns momentos, mas lembra que sempre de maneira consciente e responsável. O desembargador defende que o papel do juiz da vara da infância e da juventude é de elo e não de competência absoluta, porque a participação da família é fundamental, assim como do Estado, quando necessário. Já para o juiz titular da vara do trabalho de Campinas, autorização judicial e de competência da Justiça do Trabalho, isso porque casos menores sofram dano moral ou material exercendo qualquer atividade, será o magistrado da área que decidirá sobre a questão. No segundo painel do dia foram apresentadas experiências de inclusão social de crianças e adolescentes pela educação. Falaram sobre como são desenvolvidas as atividades da Fundação Telefônica, do Instituto Ayrton Senna e da Fundação Gol de Letra. Resultados que deram certo. Olá, boa tarde. Estamos aqui no plenário do Tribunal Superior do Trabalho. Agora há pouco terminou o seminário sobre trabalho infantil. O último a falar foi o diretor da Organização Internacional do Trabalho, que destacou o desempenho e os bons resultados do país para tentar acabar com o trabalho infantil. Ele também lembrou que os profissionais do direito do trabalho são guardiões da lei que promove a justiça social. Eu converso agora com a ministra Kátia Magalhães Arruda, ela que foi uma das organizadoras do seminário. Muito boa tarde, ministra. Qual que é a mensagem que esse seminário deixou para todos nós? Boa tarde a todos. O seminário teve uma participação grande da sociedade, em torno de 1.500 inscritos. E foi um seminário muito emocionante, porque nós tivemos a oportunidade de analisar a técnica, mas também os relatos de crianças decepadas nas fábricas, crianças que perderam os olhos na sua atuação. Então é muito importante que a sociedade brasileira perceba o mal que causa a essas crianças o trabalho precoce. E com isso possamos todos nos unir nessa grande campanha. É interessante observar que ao final foi estabelecida uma carta de Brasília que compromete todos os participantes e impede que a sociedade também se engaje na luta contra o trabalho infantil, principalmente nas suas piores formas, que são aquelas que utilizam o trabalho de uma maneira perigosa, trabalhos em carvoarias, que expõem a criança ao risco. Muito obrigada pela sua participação, ministra. Voltamos aos estúdios. Paulo. Obrigado. Obrigado.